Pezinho esticado, apoiado no colchonete, apoia as mãos aqui e você vai fazer esse movimento. Relaxa todo o pescoço, todo o corpo e volta. A gente vai fazer 10 repetições desse mesmo movimento. Abraçar as pernas e voltar. Você vai deitar totalmente de barriga para baixo e você vai pôr as mãos no sentido da sua cabeça. Puxa o ar e levanta. Relaxa a coluna. Relaxa a coluna. Agora você vai pôr uma perna assim na frente dobrada. E a outra totalmente esticada atrás. Então gente, como a live não saiu, eu gravei todos os exercícios passo a passo de como fazer os exercícios. Você só não vai ter como tirar dúvida na hora do que você vai estar sentindo quando você estiver fazendo o movimento. Mas ele vai ficar gravado aqui e qualquer dúvida você pode mandar para mim mensagem no direct. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, marca as pessoas aqui que também sofrem com dor lombar e que precisa fazer esses exercícios para já. Beijos e tchau! Tchau!